E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Evolution Sim, terceiro vídeo dessa série, se você não assistiu tem um link no topo da descrição com todos os links, com todos os vídeos Tá, não, Patiflice porque não tem uma história do jogo, né, é só uma gestão Se você gosta de Jurassic Park, você vai adorar esse jogo, mas você cuida do seu parque, do Jurassic Park E exatamente, mano, você tem que cuidar dos dinossauros, tem que alimentar eles, eles podem fugir, atacar as pessoas que estão visitando o parque Você tem que atirar dados tranquilizantes, mano, é tudo, é muito bacana, todos os detalhes, é um jogo muito irado E se você não assistiu, tá perdidão, eu realmente recomendo que você volte aí, clique no link do outro playlist E assista todos os vídeos porque é muito legal mesmo, tá Outra coisa, vocês sabem que o YouTube tá, né, dando aquela arregaçadinha nos canais de games Então se possível, por favor, não esquece de clicar no like, não te custa nada Clicar no like, deixar um comentário bem legal aí pra mim E mais ainda, eu sei que esse é pedir um pouquinho a mais, mas por favor, compartilhe Manda o link pra alguém e fala aí, mano, pega um amigo que você gosta de Jurassic Park Fala, olha que da hora esse jogo, tá ligado, eu acho que é uma experiência bem legal E esse compartilhamento me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo pra vocês Bom, então vamos lá pra mais um episódio de Jurassic World E se você não se lembra no último episódio, eu estava aqui no nosso parque O nosso primeiro parque, e nele a gente tá usando pra juntar dinheiro, pra fazer pesquisas, pra fazer os investimentos Então esse aqui, como é um parque muito bem estruturado, a gente consegue usar ele como base para tudo, certo Então eu acumulei bastante fóssil aqui, eu vou vender todos Além do que a minha equipe tá lá, e eu já posso, como eu prometi no último vídeo, desenvolver o Velociraptor O Velociraptor vai ser muito legal de fazer lá no nosso segundo parque, certo Então, nosso parque tá indo muito bem, a gente tem uma missão aqui de alcançar uma receita bruta por menos de 250 mil dólares Que, pra ser honesto, eu não sei o que mais eu posso fazer pra gerar essa receita a princípio Então eu tô pensando se eu faço mais uma estação de monotrilho, eu ainda não pensei em um segundo hotel O abrigo de emergência oficialmente não faz sentido, não vai me levar dinheiro nenhum Então eu ainda estou refletindo sobre o que eu posso fazer pra melhorar a minha renda aqui nesse parque Mas, progressivamente, as coisas já estão indo muito bem por aqui, certo Eu vou fechar esse portão antes de sair, pra não esquecer, a minha equipe chegou Então esse é o momento bom, porque a gente vai fazer mais uma pesquisa do Huayangasauro Vamos extrair esse DNA E mais uma do Dilophosaurus, que é o meu próximo alvo, que também vai cair muito bem no próximo parque, certo Antes da gente ir, a gente vai mandar a expedição sair daqui, pra sair da verba do primeiro parque A gente tem Não deixe os apagões, eu corro por 10 minutos consecutivos Não corre apagão aqui, mas tudo bem, eu vou colocar Beleza, e aí como eu falei, eu já posso fazer o Velociraptor O Dilophosaurus, que eu ainda não posso Então, eu vou mandar Vamos ver onde eu posso mandar Anquilosauro, Dracorex e Triceratops Existircoritosauro, mano Eu vou mandar ele pra cá mesmo Porque o que eles trouxeram de fósseis, tá bom, né E aí esses fósseis já vão pra segunda base Então, a princípio, eu vou ter que ficar aqui agora 10 minutos Sem que aconteçam apagões Mas, cara, até onde eu entendo, a minha energia elétrica tá bem tranquila, velho Pelo menos o que eu enxergo aqui é que, mano, ó Aqui, ó, a minha usina Tá sobrando energia Eu preciso de mais carnívoros, né Eu tava evitando isso, mas eu oficialmente eu preciso de mais carnívoros Deixa eu abrir esse portão pra ver se esse bicho sai daí Se não, eu vou puxar um carnívoro mesmo e eles se matam aí, velho Vai, meu filho, sai daí A gente também precisa começar a modificar a genética desses bichos, né Pra começar a atrair novas pessoas aqui no parque Será que eu consigo mexer na genética? De um bichinho, tipo, simples, tá ligado? Tipo o Strutmomo aqui, que é um bichinho bem tranquilo Se eu modificar o genoma dele, será que ele começa a se tornar mais interessante? Tipo, ele vai ser um pouco mais caro Mas eu posso fazer um gene da savana nele Com envelhecimento cerebral 1.0 O resto aqui ainda não liberei Usar gene Será que tá modificado? Acho que tá Mas eu queria realmente incubar um carnívoro Então vamos esperar pra fazer o Ceratossau Deixa eu ver se o Triceratops... Pior que o Triceratops não tá sa... Opa Tá, peraí, eu preciso apertar aqui Pegar a minha equipe Adicionar a tarefa Devido aqui reabastecer Não, 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 não Ele vai sair Ah, ele vai sair Isso tá difícil, velho Eu não vou conseguir fazer um carnívoro aqui Se eles não forem pro lado certo Só isso que tá Travando o nosso procedimento aqui Eles já vão ali abastecer o alimentador Será que de alguma maneira eu conseguia jogar Esses dinossauros pra lá? Eu queria muito aprender isso, mano Olha, atrevidinho Não é pra ir aí, amigão Você queria se mandar na jala dos carnívoros, velho Agora se eu fizer pelo menos mais um deles Eu consigo já aumentar a renda do parque E fazer essa missão ali de baixo, mano Mas esses dois precisavam sair daqui Bom, de qualquer maneira eu vou começar a desenvolver Nem que eu deixe o dinossauro aqui O ceratossauro incubado, velho Não tem problema não A gente consegue mexer no genoma dele O que é interessante também Então... Vamos, por exemplo... Ah, entendi Eu tenho que fazer isso aqui E usar o gene Beleza Eu reduzi a efetividade Porém eu vou mexer no... Vai ser interessante Custa 70 e 30 mil pra incubar isso aqui Mas a gente vai mandar o louco mesmo assim Ah, não Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo Ele tá indo Eu acho que ele tá indo, hein Ah... Vai embora, meu filho Ele tentou atravessar pela grade Ele não foi Boa Isso que eu queria Beleza Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Ih, precisa abastecer ali também Beleza, ele vai sair daqui o bichinho, 19% É possível que dê merda Vou perder bastante dinheiro, mas não tem problema Ah... Eu tenho provavelmente pesquisas pra fazer aqui Vamos ver o que a gente consegue Pesquisas genéticas são interessantes de se fazer Eu acho que vale a gente dar uma pesquisadinha aqui Chegaram fósseis do Chongquinossauro O Huayangossauro também A gente tem mais coisas pra vender Não veio do que eu queria, né Mas tudo bem Que era o... De Lantossauro lá O... O carnívoro, né Eu quero o carnibrosito Ah... Meu mapa de expedições tá bem escasso, velho Aqui tem novos fósseis E aqui também Eu vou mandar pra cá por enquanto Só pra realmente Não ficar parado 38% do Ceratossauro Modificadíssimo, velho Tô nervoso com isso Mas tudo bem Comida abastecida A galera observando Eu quero ver como ele vai vir com relação aos outros, sabe Em teoria ele vai ter que vir bem diferente, velho Nossa, que da hora Dá pra criar umas máquinas de matar aqui, né, filho Quero ver quando é que o bagulho vai ser, tipo Eita, vai comer Hum, vai comer Nossa, moleque Pegamos no flagra, hein, ô dinossaurão Coisa louca Beleza Deixa a parada rolar Cadê? Ai, que nervoso Eu quero ver como ele vai ficar E eu acho que fazendo isso aqui A gente vai concluir duas missões aí Que é bem interessante Eu ter essa independência financeira bem forte Esse aqui tá bem movimentado Porque tem bastante dinossauro Realmente preciso fazer uns carnivorositos Mas o Velociraptor eu vou deixar como uma atração pro segundo parque Pra ele fazer um pouco mais de sentido, né Senão isso não vai no menor sentido Eles dividem o mesmo lago, né Então imagina, eles tão aqui um tomando banho Outro tomando banho Esse aqui pode ser comido Esse aqui quer comer Tá uma situação meio tensa Vamos lá Beleza, mais uma pesquisa concluída A gente pode voltar na parte de pesquisas Então, agora já tá numa hora que eu posso mandar um desse aqui Que eu queria muito Uma plataforma de observação É a mesma coisa que eu tenho de observação Só que é uma plataforma As pessoas sobem e observam de cima Custa 2 milhões essa pesquisa Esperei de montar uma boa grana pra fazer Ok, eu acho conforto Gramados amplos, áreas de floresta Grupo social e população Cada espécie tem diferentes níveis de tolerância A cada quesito Quando ficam abaixo de merda de conforto Eles tentam escapar Eles podem quebrar as cercas E atacar os visitantes Bicho O que eu entendo Tá todo mundo confortável, velho Tá todo mundo bem confortável Mano Não tá me dando a impressão De que ninguém vai Opa Nem todo mundo, hein Ô Coritosauro Tá bravinho, tá O que eu preciso fazer pra você Nem fudendo Que ele vai atacar Cacete Cacete Os números parecem bons Tá, tem um Coritosauro só E ele tá infeliz O que eu posso fazer É ampliar a área deles um pouquinho Beleza Você do ele, tá bom Beleza Então Já que é o que ele quer Vamos Pior que não fala exatamente o motivo Vou ter que meio que descobrir Mas tudo bem Vamos ampliar bastante A cerca deles Beleza E agora eu vou aqui E vou demolir Tudo isso aqui Isso aqui vai dar bastante espaço pra eles Eu posso Tirar um pouco da vegetação só Porque eu quero ter uma visão melhor Dessa região aqui Vamos fazer uma visão melhor Dessa área aqui também Pronto E vamos colocar Mais um alimentador Pra eles aqui Porque talvez seja esse O problema do Coritosauro Deixa eu pôr um alimentador alto Acho que ele retorna ali de boa Bom Tá na hora de soltar o bichinho Vem, hein, mano Nossa Olha a coloração que ele veio, mano Nossa Velho Eu estou assustado De verdade Aceitar aquele contrato Era a melhor escolha E você provou isso Obrigada Não importa o que os outros digam A ciência é o que define nosso sucesso Ou fracasso Às vezes as duas coisas juntas Mas na ilha Matanceiros Você está fazendo bonito Isso merece Uma recompensa Beleza Beleza Beleza, mano Eu acho que esse é o momento realmente Tá na hora de ir lá cuidar do outro parque Eu vou mandar mais esses caras virem pra cá Que a gente está com bastante fóssil Beleza, pode aceitar A gente vai descobrir novos fósseis Com essa oportunidade Beleza Tudo caminhado Eu acho que Nossa, velho Da hora Vamos lá pro nosso segundo parque Eu sei que vocês devem estar ansiosos por isso Porque o primeiro já está muito redondinho Então a gente vai pra ilha A manhã tem ainda um comecinho ali E a gente vai lá pra ilha Pra concluir as nossas missões A gente está com muito pouco dinheiro Mas de novo a gente vai fazer aquela técnica Uma coisa que eu percebi É que aqueles fósseis que eu estava guardando Porque eu estava pensando que talvez no futuro Eu pudesse extrair o DNA deles Eu percebi que não pode Eles são fósseis de criaturas comuns Que a gente não precisa Do Jurassic Park Pra pesquisar Certo? Então o que a gente vai fazer agora É vender tudo aquilo Vamos levantar um bom dinheiro E vamos começar a produzir Alguns dinossauros aí Eu quero muito puxar Pro Velociraptor Eu acho que ele vai ser um atrativo Diferente do outro parque Que a gente não gera nem necessariamente Uma competição entre os dois parques Certo? Então a gente vai vir no Centro de pesquisa Não, centro de pesquisa não Perdão De fósseis É aqui Ver os fósseis E vamos começar a vender Dessas coisas aqui Pra levantar uma grana Brabíssima Beleza E agora tá na hora Da gente fazer O nosso primeiro Comedorzinho de carne Aqui Que vai ser bem legal É o Velociraptor Que eu quero Ah, meu Deus Quanto custa 610 mil É caro É caro demais Mas a gente vai fazer mesmo assim Porque eu acho que ele vai ser O O O nosso atrativo De dinheiro aqui Certo? Daqui a pouco O nosso helicóptero Chega com Outros fósseis Não chega? Eu acho que tem uma expedição Rolando já Ou não? Ou eu tô tipo Muito louco Não, tem uma expedição Rolando E eu posso mandar Outra Que é a desse parque Aqui Ahn 105 mil Eu não tenho Eu não sei Velho Eu acho que eu devia ter me preocupado Como eu me preocupei Em estabelecer Uma boa estrutura Primeiro Eu gerei poucas fontes De renda aqui Isso é um problema Gravíssimo Nesse parque Velho Tá atrasando Muito o meu processo Mas tudo bem Não tem problema A gente vai Dar um jeito ainda Certo? Já tem uns bichinhos Circulando aqui Que é o mínimo Pra gente começar A levantar um pouquinho De dinheiro Eu nem expedição Eu tenho dinheiro pra fazer Mas será que tinha Outro caminho pra eu ir? Talvez eu devia ter me preocupado Tipo assim Uma das gaiolas Metade do parque funcionar E aí com essa metade Do parque funcionando Aí eu pensava Em desenvolver E tal Depois da segunda parte Fazer a primeira parte Dos carnívoros Já que era o meu plano Sei lá Chegaram fósseis Beleza Isso é interessante Ok Mais 80 mil Eu não preciso De Strutomimo Mas é uma graninha Que tá fazendo falta Então venderei-os A princípio Porque o Velociraptor Tá vindo aí Isso é interessante Mas o que eu posso fazer Aqui na verdade É ver o nosso mapa De expedições E mandar mais uma Expedição pra cá Que tem o Dilophosaurus O Xiongukwansauro O Xiongukwansauro O Huanggiosauro Então a chance De eu levantar Uma grana ali É bacana O Velociraptor Ele vai me dar lucro Por dois caminhos Um desses caminhos É o O fato de que ele vai Atrair mais público O segundo é a fotografia Pelo menos Garante um pouquinho Vamos solicitar contratos Talvez Às vezes é perigoso A gente já tá Com o contrato De genoma A gente precisa aumentar O genoma De um dinossauro De pelo menos Até 60% Mas acho que a gente Pode solicitar um outro Nesse meio tempo Do George Lambert Beleza Não deixe que apagões Ocorram por 10 minutos Tranquilo Por 100 mil Eu tenho que ficar aqui 10 minutos Sem que a energia acabe A estrutura do parque Tá boa Não tem por que rolar Um apagão Ou é impressão minha Não Tá totalmente Bem estruturado A gente tem 37 pontos De energia Não utilizada Então Eu tô bem tranquilo Com relação a isso Beleza Dá até pra solicitar Mais um contrato Inclusive Enquanto esse aí Vai rolando Ah não Mais que um minuto Tá Vai demorar uns dois minutos Pra poder pedir Um novo contrato Se fosse rápido Eu podia sair logo Pior que nem tão logo Porque eu não tenho Alimentação pra ele Eu nem lembro Quanto que custa O negocinho Da ovelha Custa 200 mil Um e 250 mil Outro Tem que esperar Um pouquinho mesmo Mas beleza A hora que der Também Eu tô tranquilo Como é que tá Aqui o centro de pesquisa Eu preciso aumentar Um até Não Não adianta Eu não vou gastar Dinheiro aqui Ai caraca A verba dos parques Ser dividida Complica bastante Mano A brincadeira Mas é isso Não tem o que fazer Entendi Também Complica bastante Como é que se não Fizesse se inscrever É muito fácil Beleza Tá lucrando Tá entrando em dinheiro Mas é muito pouco E como não tem mais contratos A gente fica Barrado por enquanto Pronto pra ser deliberado Ah garoto Vambora Bem Os velociraptores Têm uma reputação Ruim Porque as pessoas Não sabem Que eles são E sempre serão Predadores alfa Nosso trabalho É ajudar os raptores A entender Que nós também somos Mano Esse bicho É um negócio Intimidador Muito rápido Muito forte Em quantidade Esse bicho aqui É embaçadíssimo Já diria De Dino Crisis Beleza Fizemos A tendência É que a gente Comece a lucrar Um pouco mais Chegaram alguns Novos fósseis Esse aqui Eu posso vender Certo Esse Shang Que eu posso Cara Eu vou extrair Aqui mesmo Sei que eu não tenho Esse dinheiro Mas Não vou pôr Ele só pra né E ok E vamos mandar Uma nova expedição Se tiver algum Pontinho amarelo Não tem Incube, gere E libere Pelo menos Três dinossauros Novos Beleza Cara A gente tem uma maneira Meio tryhard De fazer isso aqui Eu acho que eu vou fazer Do jeito mais tryhard Mesmo Que é o que Eu vou incubar Três Estrutimomos Ele é baratinho Melhor que isso Eu posso modificar O genoma Do Estrutimomo Então a gente pode Fazer um bicho Diferente ainda A gente vai Encarecer ele um pouco Vamos fazer um gene De savana Pode usar esse gene Opa Calma Eu não terminei De mexer nele não Vamos pegar A longevidade dele Porque isso aqui Vai ser uma Diferenciação animal O bicho dura mais tempo Fica mais tempo vivo Ataque Ele pode ser mais agressivo Gostei Esse aqui vai ser interessante Então de usar E aí a gente Encarece um pouquinho Ele Porém não o suficiente Para atrapalhar O processo dessa missão A gente começa a incubar A gente está incubando O primeiro E já vamos incubar Logo O segundo Eu preciso colocar Fonte de alimentação Para eles Mas a hora que chegar As duas missões Tanto a dos apagões Quanto a dos dinossauros Eu consigo Usar a grana Para colocar Vamos colocar Uma fonte de alimentação Para esse pequenininho aqui Ih, morreu Que merda Beleza É um risco Que eu tenho que correr Mas é um dinossauro Diferente de novo Então eu estou usando O meu dinossauro Mais barato Que eu estrutiou Meu Deus, sério A grana Nisso aqui Não está saindo Vamos fazer um por vez Então Nossa Que bonitinho Que ele ficou Mano Vai Para incubar Mais um Vamos arriscar Nossa Ele ficou Muito bonitinho Velho Olha Cara Que irada Que irada Essa parada De modificar O genoma Dos bichos É muito legal Velho Já está saindo O segundo O terceiro Faz a missão Faz apagões O maior problema Está sendo essa De aumentar os genomes Ai, chegaram Velho Peraí Como assim Ué Ai, eu não mandei eles Para outra Sério Para liberar mais um Beleza Ai, que expedição Que a gente pode mandar eles Ai, está tudo fudido Né, velho Eu vou mandar para cá Porque se vier o Chong Que ou de Lofossauro Para mim está bom Velho Tá Da hora que eu não tenho dinheiro Para incubar o próximo dinossauro Não tem problema Não vamos nos apressar Incubando ele agora Vai entrar uma boa grana A gente consegue garantir A alimentação dos bichinhos 40k, não é? 500 de dinheiro Olha o aperto Mas o parque está começando Vai ficar movimentado Né É A qualquer momento Eu acho que Pode ser que entre um milhão E entrando um milhãozinho A gente manda um riso Ai, meu Jesus Do céu É Eu não estava preparado para isso É o Velociraptor, mano Meu Deus Meu Deus Cadê o helicóptero? Cadê o CE? Cadê o CE, velho? Mentira que eu não tenho o CE Mentira que eu não tenho o CE Eu não tenho o CE aqui Expedições Guarda Florestal Eu estou muito nervoso Mas eu não estou vendo o CE, velho Reabastecer Medicar Curar Consertar Nem se eu pilotar Será que funciona? Eu não acredito que eu esquecer o CE, mano Não adianta, mano Eu vou ter que começar a destruir as paradas Porque eu não tenho Mano, fodeu muito, velho Fodeu muito Eu preciso reembolsar uma grana aqui Urgente Mano, nossa Fodeu muito Fodeu, tipo, muito Eu não tenho Eu não tenho o que fazer, velho Centro da UC Pelo amor de Deus Nossa Eu ferrei tudo Cadê o bicho? Cadê o bicho? Mano, eu ferrei tudo, velho Eu ferrei tudo Eu ferrei tudo no meu parque A UC precisa sair muito rápido Eu não tenho dinheiro pra isso É... Nossa energia ficou mais estável E segura graças aos seus esforços Obrigado Vamos, pelo amor de Deus, o CE O CE é a unidade de controle de... Não tem energia Eu que vou ter que pilotar Eu não acredito, velho O parque tava começando a funcionar, mano Ele para, ele para de tempos em tempos Ele para записar Todo mundo É, vamos me olhando Falar Pior que eu tô sem energia Então eu não tenho como Mano Eu não tenho energia Eu não tenho como mandar a UCE pegar ele, velho Equipe de transporte Adicionar tarefas Isso aqui funcionando assim Nossa Cara, é muito bizarro Mas eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro Meu Deus Por que meu dinheiro tá indo tão baixo assim? Processos judiciais Por visitantes feridos Eu fui processado Eu fui processado em 330 mil dólares Por causa dessa galera Eu não tenho como recuperar 330 mil O fósseis eu deixei aqui pra poder vender as paradas Vender 100 mil 27 não vai dar o dinheiro ainda Ai, caraca Quanto que eu tiro se eu destruir isso aqui? 292 Não dá ainda Olha o dinheiro Foi todo embora, velho Nem se eu vender os dois Dá, velho E eu preciso, tipo, urgente Consertar isso aqui Ai, Jesus Como assim? Ameaça de dinossauro? Não Meu Deus O Draconex Fushiu também Ah, meu Deus Helicóptero da UCE Vambora Pegar mais um Vai Mano Lascou muito, velho Vambora 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 Fudeu, velho, fudeu, fudeu Tá impossível parar isso aqui Eu vou ter que tentar ir pro meu outro parque E ver se, tipo, o que vai acontecer Tá ligado Mano, lascou muito, velho Eu preciso acumular, tipo, sei lá, 2 milhões em fósseis Ai, eu devia ter fechado o parque Não, quando eu voltar agora eu fecho o parque Mano Ah, o que eu fiz, velho Meu Deus Meu Deus Mano, eu preciso ganhar dinheiro Eu tô muito, eu tô muito emocionado Mano, eu não sei nem por onde começar, bicho Ai, que saco Vamos aqui Ai, meu Deus Tá, eu vou precisar me lotar de fósseis E aí depois que eu tiver lotado de fósseis Eu vou lá Independente do fóssil que eu pegar Ai, meu Deus As cercas lá tão me preocupando Eu tive uma ideia E se eu fechar o parque E deixar todo mundo junto Ai o Velociraptor vai matar todos os dinossauros E aí eu me livro do problema Porque o meu problema lá Essa ideia é boa, jovem Essa ideia é boa Eu vou só acumular os fósseis aqui então Mas eu acho que isso é uma boa ideia Aí eu derrubo tudo Faço uma cerquinha nanica Ao redor do Velociraptor Coloco o Velociraptor e todos os dinossauros lá O Velociraptor vai matar todos os dinossauros E a gente recupera depois Me parece uma boa ideia Porque eu... É, é uma boa ideia É uma boa ideia, jovens Só que pra isso realmente Eu vou precisar do dinheiro Do centro de expedições Isso aí não tem muita opção mesmo não Mano, que treta, velho Que treta que eu me meti, bicho Deixa eu ver como é que fica lá o mapa Quando eu olho daqui Acho que é o caminho Eu vou destruir tudo Eu vou prender esses dinossauros É isso que eu vou fazer Eu vou destruir tudo, velho Eu vou destruir tudo nesse parque Eu vou reunir os dinossauros É contenção de dano, velho É o único jeito de fazer isso Primeiro de tudo Fecha o parque Ele não vai fugir de novo, né Esse desgraçadinho Tá, eu tive uma má ideia aqui Que foi de reduzir isso aqui Acho que era mais fácil Eu ter consertado aquilo ali É... Cara, eu vou ter que destruir Oficialmente tudo É bizarro, assim E recuperar... Eu só não posso destruir O dos fósseis, né Eu não posso destruir Os fósseis Não posso destruir A UTC E não posso destruir A guarda florestal Fósseis Eu não posso É sempre um prazer Trabalhar com você Tá, aceita Mas eu não vou conseguir concluir, não É... Destruir a usina Vou destruir isso aqui também Destruir esse abrigo Beleza Aí agora vamos aqui Agora chegamos ao inevitável A vida resulta em morte Você deve estar se perguntando Dava pra evitar? É claro que não A morte sempre vem Mas será que dava pra atrasar a chegada dela? Aí são outros que... Acabou o dinheiro de novo Acabou o dinheiro de novo Tá, deu pra comp... Nossa, mano O dinheiro tá muito indo pro brejo Eu preciso manter esses aqui Ah, mas isso aqui eu posso demolir Caraca, bicho Olha o que eu tô tendo que fazer, velho Tá sem energia ali Porque aqui tá sem energia Porque aqui tá sem energia Mas caralho Mas cadê a porra da usina que eu tinha aqui? Que eu tinha uma usina aqui Aqui é uma subestação Nossa, mano Mano, 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 mano Que pepino gigantesco que eu tive, velho Eu vou ter que fechar... Mano, eu vou ter que destruir tudo Beleza Eu vou destruir tudo Vou fechar só essa cerca aqui, ó Tá, destruiu demais É... Não dá, mano O dinheiro não vem Tudo bem Agora que eu já fiz isso aqui Agora eu tenho que ir lá Ah, mas... Não, agora fodeu Porque eu não tenho como ganhar dinheiro aqui mais É isso? Por algum motivo eu destrui... Mano, eu destruí meu parque inteiro, velho Eu consegui... Eu consegui acabar com o meu jogo, mano Custa 500 mil, velho Eu não tenho 500 mil e eu não consigo... É, eu destruí meu jogo Eu vou ter que deixar todos morrerem O velociraptor já está terminando de matar os bichos Eu não tenho como me recuperar É isso que está bizarro, mano Tipo, por mais que eu... Mano, eu vou ter que demolir tudo, irmão Eu só posso deixar o dos fósseis O único jeito de eu me recuperar aqui são os fósseis É... Eu vou ter que destruir a guarda 300 mil Aqui 300 mil 300 mil O dinheiro não para de acabar, tá ligado? Essa aí eu não tenho o que fazer, velho Que desesperador Tem como, tipo, sei lá Resetar essa ilha? Não tem, né? Não tem o que fazer aí pra... Mano Eu não sei o que fazer, claro Eu não sei mesmo Beleza, o dinheiro parou de descer Beleza Eu vou destruir tudo Menos essa... Isso aqui é uma subestação Não é subestação Então aqui eu vou deixar Porque eu preciso construir uma estação elétrica Já conectada na rua Mano, vai ser um trampo tenebroso Mas eu vou ter que ficar fazendo expedições na primeira ilha Juntando fósseis Pra reerguer essa ilha aqui É o único jeito Aí eu vou ter que construir um cercadinho ao redor desse Velociraptor Mano, é o único jeito, velho É o único jeito, oficialmente É assustador É o único jeito que eu tô vendo Pior que eu não tenho como me livrar desse bicho Isso que é o mais desesperador, tá ligado? Tipo, eu não tenho como matar ele Eu não tenho como demolir ele Eu não sei o que eu faço, mano É o único jeito, ó Porque agora aqui eu consigo ver os fósseis E aí eu consigo vender tudo Então eu vou ter que ficar fazendo essa eterna, mano Existe demanda de mercado pelo fóssil também Não tem demanda de mercado por esse fóssil Então Mano, então eu vou ter que fazer isso, velho Só que agora, ó Tipo, esse centro aí Ele gera Ele gera gastos nessa usina É, ali é o... Mano, ali... Caraca, velho Isso vai ser muito difícil de contornar Tipo, eu descobri como contornar Mas vai ser muito difícil Então, meus queridos É o seguinte A gente terminou esse episódio por aqui Pode ser o terceiro e último Vai depender muito do feedback de vocês Porque agora o tempo que eu vou gastar isso aqui Fazendo esse trabalho pra recuperar a finança É o tempo pra ouvir o feedback de vocês E ver se eu continuo com a série Demorou? Se você gostou, deixe seu like Mais uma vez, muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Eu acredito que dá Mas vai ser muito difícil Eu vou ter que gastar uns 3, 4 milhões Só vendendo fósseis Fósseis que a galera não tem mais interesse E eu não consigo transferir a finança daqui pra lá Eu tô totalmente perdido Essa série pode estar chegando ao fim Muito antes do que ela deveria Matei, foi muito legal Então, muito obrigado Todo mundo que assistiu Eu cometi um erro grave É só apertar S E apertar salvar carreira Que eu teria me virado Mas faz um bom tempo que eu não salvo Então, me lasquei Vamos ver o que acontece Meus amigos, muito obrigado Todo mundo que assistiu Um beijo pra vocês Até a próxima E valeu, mano É nóis